Olha o picolé! Água pura e ninguém quer! Olha o picolé! Olha o picolé! Água pura e ninguém quer! Ô meu irmão, você tá falando que meu picolé é ruim rapá? Seu picolé nem é ruim não. Ele só tem gosto de água. Eu vou te mostrar picolé com gosto d'água, pera aí. Olha o picolé! Água pura e ninguém quer! Vou te pegar ainda, moleque! Isso aí, sapinho! Olha o picolé! Água pura e ninguém quer! Ó moleque! Olha o picolé! Água pura e ninguém quer! 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 Olha o picolé! Olha o picolé! Olha o picolé! Ué! É aquele moleque que fica me zoando? Mas peraí... Aquele que eu calmo! O cachorro bravo dele! Ué! Não tem latido nenhum? Porra! O moleque tá me fazendo de otário, rapaz! Porra! Porra! O moleque tá me fazendo de otário, rapaz! Mas deixa ele comigo! É... Agora é minha vez, pivete! Olha o picolé! Água pura e ninguém quer! É... E isso! Vê certinho! É... É... Seu otário... Arr! Nossa! Mostra quando eu pegar esse moleque! Ah, mas eu vou te arrebentar, moleque! Fogo ninho de pica-pau! Ah, seu desgramado! Cadê você? Ah, seu moleque, você tá aí, né? Agora eu vou acabar com a sua raça, pivete! Você não devia ter feito aquilo com pica-pau! Agora você vai ver! Fogo, 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 Fogo! É a legalização! Fogo e Fogo! Fogo e Fogo! Fogo e Fogo! Fogo e Fogo!